Para o motorista de Florianópolis, está aí a imagem ao vivo para você, SC401, o guincho acaba de chegar para retirar o veículo que rodou sobre a pista, bateu e o motorista se evadiu do local, gente. Imagens ao vivo de Vitor Miranda, a gente está falando da SC401, para quem vai em direção ao norte da ilha, em Florianópolis. Está aí, Polícia Militar Rodoviária ajudando nessa operação, a equipe do guincho, porque esse veículo simplesmente estava ali no meio, no meio dessa via marginal, como a gente pode ver aí. Aí é bem pertinho do shopping, viu, gente, que dá acesso lá ao norte da ilha. Imagens ao vivo, então, informação, esse carro que bateu por volta das 7h25 da manhã, agora 8h02, pelo menos meia hora, né? Esse veículo ficou ali, abandonado pelo motorista e agora ele está sendo retirado, informação, especialmente para o motorista que segue do centro, em direção ao norte da ilha.